Meus amigos e minhas amigas, meu muito boa tarde, que Deus abençoe a nossa vida, nossa tarde, amém? Eu vou cantar mais um grande sucesso lindo do Cezé de Camargo, Toma Juiz. Vou postar lá no meu canal, peço a todos vocês, se puderem, deixe o seu like, se inscrevam lá comigo. Cezé de Camargo Preciso refazer a minha vida, não quero ser mais um na sua estrada, na sua salvação de madrugada. Hoje estou aqui, vai ter que decidir, não sei de ver você pela verdade, eu quero é amor decomenteiro, o amor maior que eu vou, verdadeiro. Toma cuidado, a vida muda o jogo dentro de frente. Toma juízo, me ajude a consertar o amor da gente. Toma cuidado, eu posso refecer essa partida. Toma juízo, eu vou tirar você da minha vida. Hoje estou aqui, vim falar de mim. Preciso refazer a minha vida, não quero ser mais um na sua estrada, na sua salvação de madrugada. Hoje estou aqui, vai ter que decidir, não sei de ver você pela verdade, eu quero é amor decomenteiro, o amor maior que eu vou, verdadeiro. Toma cuidado, a vida muda o jogo dentro de frente. Toma juízo, me ajude a consertar o amor da gente. Toma cuidado, eu posso refecer essa partida. Toma juízo, eu vou tirar você da minha vida. Toma exemple, me ajude a consertar o amor da gente. Toma cuidado, eu posso refecer essa partida para evitar minha vida. Legenda Adriana Zanotto